Então a gente viu que J, eu vou usar agora 0, porque sei que ela está em relação ao comprimento projetado, menos dP0, dL0, onde π0 era o V menos F, o V integral a... A, foi o V que eu coloquei, W, dezena, F, integral, T, N, D, S. Portanto, J é 0, que é menos dL0. O V, dezena, F, né, substituído desse, que também é dL0 de integral de dado de V menos integral de T, N, D, S. E aí a gente chegou na integral das curvas, que era da W, dezena, aqui menos T. Aqui tem o menos T, N, D, N, D, N, D, S. Tem o menos aqui que se compensa, tá? Então o J, D, F, fica sendo isso aqui. Então foi isso que nós chegamos na última aula, né? Quer dizer, na aula, antes do intervalo. Então nós tivemos essa consideração. Agora eu vou fazer a modificação no fractal. Então a gente tem lá os postulados e a gente tem uma função que a derivada dela, D, F, D, L0, vai ser feita D, F, D, L, D, L0. Então essa é a modificação que o postulado, que a gente estabeleceu, vai se utilizar. Então vamos fazer a modificação aqui, passar para cá e ver como funciona. Tá bom? Então se eu fizer a modificação ali, J mais 0, vai ficar D, D, L, né? O V mais F, D, L mais 0. Certo? Então voltando, cancelar esse L com L e voltando o que está lá. Só que aqui nós vamos ter uma integral, J, rugoso, que eu já tirei o índice dela, para dizer que o zero é o liso, né? E o outro é rugoso. Então, do ponto de vista do modelo, nós temos a linha rugosa, a linha projetada, aqui vai ter uma curva J medido sobre essa linha e aqui vai ter uma curva J, zero, medido sobre essa linha. Ou seja, existe uma pseudo-trinca, né? Ou uma trinca fictícia, falado dessa forma. Veja que a derivada é em relação a esse comprimento, D, L0. O que é aquela cálcula anterior? Ele é um cálculo de cima de uma mecânica da fratura sem levar em volta a lemosidade. Então, essa trinca é a trinca de natureza igual ao anterior, né? Então, se você quiser, com os cálculos anteriores, coloca 0 em cada índice que a gente colocou. Mas eu não coloquei porque ele estava falando de uma curva bem geral que ainda não estava separando as duas naturezas. Mas agora eu estou separando a natureza da trinca como ela foi pensada e da trinca real, como ela acontece. Certo? Então, se eu considerar que existe um J também com idêntica formulação, porém sobre o comprimento ruboso, então esse J que é do comprimento ruboso ele é D, D, L de um V menos F utilizando esse o V e esse F nós vamos ter D, D, L de integral W, D, V menos T M, U, V, S repetindo as mesmas situações, né? Agora aqui é pro V, né? essa derivada vai passar para dentro, né? Lembrava de gravação. Agora, eu vou ficar com Y estrela eu já vou explicar o que é isso que é Y estrela menos T, N D, U, D, X estrela já pode colocar B, L, né? Aqui não vai fazer diferença B, S Então, aqui se eu olhar do ponto de vista da trinca eu vou colocar uma trinca assim, ó para ficar bem acentuada e uma projeção dela aqui Então, trinca rubosa está aqui e a projeção dela aqui Então, eu vou considerar um elemento D, L aqui, ó D, L e o seu correspondente P, L, Z Certo? Então, levando em conta essa geometria aqui embaixo nós temos D, X, D, Y aqui, ó esse elemento de volume Tá? Embora a contabilidade seja idêntica quando eu tiver trabalhando com D, V, D, L veja que esse D, L vai entrar vai entrar com D, V lá ele encontrou um D, Y porque porque ele encontrou um D, Y na verdade era D, A, né? mas vamos fazer D, V D, X D, Y, D, Z se eu dividisse por D, A que é D, X D, Z que é a área da trinca né? D, V D, A né? ficou igual a D, Y agora veja só naquele A lá ele era em relação à direção da trinca então ele era uma zero o V eu vou chamar de V, D, 0 porque V e D, 0 vão ser idênticos tá? o volume não vai depender da orientação da trinca mas a área sim tá? então existe uma área D, A aqui e uma área D, A aqui ó essa D, A, 0 aqui é D, A o que eu estou desprezando é a espessura por isso que eu estou deixando D, A tá? mas originalmente você viu que era D, A lá que eu tinha dividido né mas aqui pra não complicar muito eu já desconsidero a espessura mas a situação é a mesma a gente vai desprezando aquilo que é como excesso na mochila né você vai no acampamento tem que subir uma montanha você deixa o alicate algumas coisas na barraca e sobe só né não fez camp não tem que me dominar peso então você vai em cima da montanha uma pesada da cara só um elemento né uma corda paraquete né só carrego o que precisa não então aqui eu vou fazendo isso só carrego a posição o que precisa não tá bom aí é o seguinte o que que é o que que isso aqui quando eu divido por D vai dar uma a Y estrela. Por quê? Porque, tendo a minha trinca aqui, eu tenho uma orientação principal na direção XY. Tanto a minha trinca orientada de qualquer jeito, a minha orientação vai seguir essa rubosidade da trinca. Então, vai ter um X estrela e um Y estrela. Certo? Esse sistema de coordenada, ele é o mesmo para qualquer ponto dessa trinca. Ok? Ele é o mesmo para qualquer ponto dessa trinca. Eu estabeleci ele uma vez essa bolsa. Só que esse daqui, a trinca está subindo, ele põe o sistema de coordenada assim, a trinca está descendo, o sistema de coordenada, entendeu? Então, esse sistema de coordenada, ele acompanha a trinca real. Certo? Então, ele tem a mesma natureza desse, mas eu coloco uma estrela aqui para dizer que eu estou com um sistema de coordenada diferenciado, que muda. Então, se eu dividir esse por esse, né? D a zero, eu vou ter o Y, né? Aqui é a zero. Agora, se eu fizer como DA, vai ser DX estrela, DZ estrela, certo? Ok? E o DV tem que ser o mesmo, certo? Porque o volume aqui e o volume aqui, tomado da mesma forma, é só por conta uma passão. Então, aqui é DX estrela, DX estrela, DZ estrela. Certo? Então, ó, energia, energia PI e PI zero são as mesmas. Lembra do postulado? Sobre o comprimento robôs e sobre o comprimento robôs, ela tem as mesmas energias. Certo? O V e o V zero são as mesmas, porque a energia não pode mudar, só porque eu mudei a minha referência. E F e F zero são as mesmas. Então, aqui, eu não me preocupei, podia colocar zero aqui ou não, né? Então, aqui, se você quer ser rigoroso, coloque zero aqui, ó. Certo? Porque tudo aqui é zero mesmo. Linha projetada. Mas, quando eu faço essa troca, esse termo que vai ficar no meio, né? Ele é zero, porque ele sai de lá como zero. Mas, aqui, nessa interpretação, eu posso voltar ele para o índice correspondente à natureza dele. Entenderam? Porque isso é idêntico. Então, nesse caso aqui, ele volta, se ele coloca em zero lá, só vai ficar zero. Essa é a diferenciação aqui, porque isso aqui tem a mesma natureza. Então, o que vale? Então, isso aqui pode ser definido de forma idêntica. Então, eu estou com uma invariância nas equações que é um dos postulados. Olha lá. J é D, D, L. Está ali, né? Está aqui. Então, eu tenho uma invariância nos postulados. Então, eu estou seguindo os postulados. Certo? Da derivada, que ela tem que ser feita dessa forma. E da invariância. E da equivalência na energia. Eu estou seguindo três postulados aí, né? Além daquele postulado que a 30 tem que soltar. Quando eu abrir, né? Lembra? São cinco postulados. Eu sei que eu não lembro. Eu pedi um com o Roberto Carta tratar uma música. Eu não lembro. Eu achava estranho agora. Eu sei o que. O meu cara não foi na vez que a gente sabe cantar mais. É cinco vocês. Acho que é só. Está aí. Tem na aula passando. Então, eu estou me seguindo eles, tá? Certo? Então, agora, entenderam por que ficou D, Y, estrela? Porque o D, V, é o mesmo. O D, A, agora, é em relação à seção inclinada. Esse D, A, em relação à seção inclinada. E, Y, D, Z. Que é um D, Y inclinado. Um D, X inclinado. E um D, Z inclinado. Na verdade, o D, Z continua para lá, né? Particularmente, o D, Z mudou, né? É só o D, X que inclinou, né? O D, Z continuou aqui, né? Não afetou, né? Certo? Ele só afeta a vez que ele fizesse isso. Então, tá aí. Então, como ele tem essa matureza J, 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 nós temos uma norma integral que é idêntica essa daqui, essa tomada numa linha projetada e essa tomada numa linha com gosa. Pronto. Então, o que o Yash, ah, não, ele não fez? Ele fez isso aqui, J, 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 D, L, D, N, Z. Ele imaginou isso? Aliás, ele disse que J é zero, né? Se você pensar aqui, J, D, L, N, Z. Então, ele disse que deveria existir um J fractal, como está aqui, ó. Fractal. Tá? Mas ele não disse que era esse tipo de relação e ele não disse que o J fractal era desse tipo. Tá? Por quê? Porque a fractalidade que ele definiu no artigo B era tão absurda para uma trinca que ela não correspondia a uma trinca real, então ela não era uma equação diferenciada, como eu estou colocando aqui, né? Por que que isso aqui eu tenho uma trinca que é toda rugosa, fractal, mas derivadas nessas pontas aqui, ó. Ó. Na fuga faz isso aqui, não existe. No fractal não existe. E no meu caso existe. Por duas razões. Uma que eu nunca considero que isso aqui é uma ponta aguda. Mesmo que fosse, eu consideraria uma curva suporte aqui. A normal vem aqui, a normal vem aqui, a normal vem aqui. Quando ela chegar aqui no limite, eu somo as duas e tenho uma normal em cima da ponta. Porque eu estou usando uma curva suporte, que é uma normal em cima da ponta, para definir a normal disso aqui como um limite dessa. Então, matematicamente, eu posso fazer essa derivada como limite de uma curva suporte. Né? A outra situação que ele não considera, né? Que não deu certo? É que para ele, o fractal, ele não tem limite nenhum, nem limite máximo. Tá? Embora tenha, mas ele não considera que é uma função como um comprimento. Aqui eu estou considerando uma função como um comprimento. Mesmo que o fractal seja todo zigzagueado aqui, ó. E não tem a derivada, mas existe uma função que conjunta todo o comprimento, uma função L, né? De x, por exemplo. Então, essa função existe para descrever o comprimento disso aqui de função. E o fato dessa função existir, ela é contínua e diferenciada. Então, por isso, permite que eu venha isso aqui. Então, isso foi uma supercalção que eu contei para poder fazer isso aí, senão você ia acabar. E o interessante é que o resultado está certo no final, nas medidas experimentais. Né? É claro que tem uma imagem de erro, por ser um modelo, né? Certo? O modelo é ser nem uma aproximação do real, né? Não é exato então. Mas resolve os problemas que a gente tem. E aí, agora, a derivada que estava do lado de fora, passou para dentro, né? Certo? Se a derivada passa para dentro, né? Eu tenho uma definição de jota. E, naturalmente, a jota fractal, que é aquela lá, multiplicada por uma conversão de rumosidade, se torna a jota tradicional, calculada pela norma. Entenderam? Então, esse é o x da questão. Então, o que eu tenho que fazer, em termos práticos, medir a linha mucosa, medir a linha projetada, fazer a mesma derivada que eu fiz para a geral na aula passada. Medir essa situação aqui, né? Para um e para outro, e fazer essa correção aqui. Tá bom? Eu posso vir por esse lado, por uma medida experimental, eu posso vir por esse lado, por uma medida experimental, que é a linha mucosa, a linha projetada, e posso medir esse aqui através de um cálculo. Certo? Multiplicando o meu cálculo pelo experimental, eu devo ter um resultado experimental. É uma forma de checar. Tá bom? A outra forma de checar é o ajuste, né? Que eu vou fazer aqui. Então, os ajustes que foram feitos, né, levaram em conta uma expressão de L por L zero, que é a expressão que a gente estava usando já, né? Então, vamos lá. Então, aí no capítulo tem as considerações de volumes equivalentes, derivadas equivalentes, essa é a importância. Então, vamos ver. aí tem algumas consequências interessantes, mas eu vou colocar a minha L por L zero. Então, L vai ficar L zero, raiz quadrada de 1 mais L zero sobre L zero zero, Lzinho zero, ponto dentro de 30, elevado a 2H menos 2, tá? De todos os modelos que foram feitos, né, existem três ou até quatro, né, que a gente relaciona. E esse daqui, né, esse último, né, já são casos particulares que chegam até essa equação aqui. Então, nós fizemos na aula aqui, puramente geométrica, depois nós fizemos o modelo, levando em conta as propriedades de uma superfície de captura. Aí, faz-se uma redução para determinados casos particulares, né, para uma situação e para outra situação, por quê? Então, nós chegamos nessa expressão aqui, porque, na verdade, essa expressão foi obtido primeiro. Então, essa expressão última foi obtido primeiro e foi colocado de forma de trás para frente e organizado, porque matematicamente, o rigor começou daqui para cá, né? Então, o que se publica, muitas vezes, não é o que se pega historicamente, tá? Então, do ponto de vista formal, foi organizado assim, o modelo geral e os modelos particulares. Mas, do ponto de vista de tentativa de modelagem que foi feita, foi começando desse daqui até chegar lá e depois organizou para publicar um artigo com uma formalidade na sequência, tá? Então, nós tivemos três passagens que nós já fizemos aí para trás, tá? O modelo puramente geométrico, o modelo baseado na estrutura estrutura e, no caso, o particular 1 e no caso, o particular 2. É isso aqui. Tá bom? Então, dm e dm que serve nessa situação aqui e fica como? As derivadas e as equações são muito parecidas, tá? Então, vai ficar 1 mais 2 menos h, l zero sobre l zero, 2 h menos 2, dividido por raiz de 1 mais assim, aqui tem uma tem uma 0 sobre 2 aqui em algum lugar esse aqui vai dar quando isso aqui for 0, dá 1 aqui dá 1 por 1, isso vai dar 2 raiz de 2, tem uma raiz de 2 só para ajudar esses termos de acerto que foi feito também no final mas é justificado como uma atualização tem uma constante raiz de 2 porque quando a gente faz esse modelo a gente está fazendo um triângulo teorela de pitáculos então a gente está considerando esse lado aqui, Lzinho, H0 e está pegando uma medida Lzinho 0 Hzinho 0 só que quando você mapeia uma trinca quando o material é muito útil você não fica fazendo igual o material frágil o material frágil a trinca é mais alongada do que a da auxila certo? o material frágil o material útil a trinca é uma olé as altitudes dela então você pega N0 e H0 consideráveis em uma técnica frágil o H0 pode ser reduzido por isso que acontece o limite diferente e quando você pega os dois consideráveis isso é diagonal se ela fosse reta daria a raiz de 2 N0 então a trinca ela estaria sendo computada assim mas na verdade a trinca está sendo computada assim então você tem que dividir por raiz de 2 para rebater ela na posição original é que isso está acontecendo aqui bom, essa é a indicação da condição raiz de 2 porque quando eu dividir quando a trinca for lisa L é igual a L0 então L dividido por L0 tem que dar 1 e DL de L0 tem que dar 1 certo? L igual a L0 dividindo tem que dar 1 e a derivada tem que dar 1 então quando você fizer essa aproximação do trinca lisa você tem que reproduzir 1 aqui fica raiz de 2 raiz de 2 então você precisa falar com a raiz de 2 para reproduzir 1 para contrabalancear isso é um peso aqui para acertar a geometria tá bom? bom, vamos lá então chegando nessa situação vamos colocar aqui quem é esse J não é? então J 0 é J DL de L0 então multiplica 1 mais 2 menos H L0 sobre L0 2H menos 2 dividido pela raiz desse termo 1 mais L0 sobre L0 2H 2H 1 mais 2 ok? então tá aí não é? então esse é um ajuste a ser feito nas medidas instrumentais consequências a curva joga depende da ruposidade da trinca a próxima aula vai ser igual a última aula que foi dada no semestre passado só que no semestre passado deu só uma palhinha como dizem os tocadores de viola é uma palhinha só tá? então na próxima aula percebe? é sem estabilidade espero que não faça o assunto é muito bonito eu acho até mais bonito que esse assunto aqui tá? é dá futuramente se Deus quiser a gente conseguir progredir bem dá pra prever se tiver um epicentro de um terremoto e você tiver um autocar de uma cidade toda uma piada você consegue saber pra onde vão as trincas dá pra salvar pessoas esse é um som que eu tenho entendo entendeu? porque o trabalho que ela tá fazendo é com amostras de disco ela tá dando impacto e ela vai analisar coisas básicas que vão checar as coisas maiores então existe um modelo que você dá um impacto no disco e ele vibrar por determinados modos de vibração igual um tambor você pega uma membrana o tambor ele bate ele tem modos de vibração se fosse um impacto ele teria que rasgar em determinadas posições no material sólido é a mesma coisa quando você bate ele tem que trincar em determinadas posições então existe uma previsão de possíveis posições onde ele trinca só que como o material é totalmente granulado e regular essas posições não são exatas conforme o modelo o modelo fica com o material perfeito se bater com uma trinca tem que irradiar a mesma posição então o fractal vai corrigir essa ideia da robustidade então ela vai fraturar materiais na forma de disco três tipos de material tem que ser cerâmica vidro e polímero e vai tirar coisas que já foram do mestrado passado que na verdade ela vai fazer até um certo ponto e vai avançar em coisas que não foram feitas e então vamos dizer assim a qualidade mas o resultado dela a gente espera que seja melhor do que dos resultados anteriores porque a gente vai fazer ajustes melhores e assim portanto e aí a gente vai testar isso com um modelo de instabilidade que esse menino aí possivelmente vai fazer com concreto não tem que resolver esse problema agora os outros dois já resolveram por isso acho que eles não tem nem na aula mas estão tendo coisa para fazer fazer em concreto fazer em polímero fazer em cerâmica fazer em letais as mesmas coisas anácio de instabilidade então se tiver correto o que vou dar na aula que vem é uma previsão do mapa dos caminhos o mapa é um mapa geral significa que eu estou sabendo exatamente eu tenho possíveis caminhos aí definindo de cada situação você elimina as probabilidades penores então esse mapa dos caminhos vai ser com uma instabilidade de uma trinca rápida bateu pronto quebrou pega uma mesa redonda essas mesas de vidro que as pessoas compram nas casas de Bahia as mesas redondas de vidro você mete uma martelada bem no meio você sabe prever quais os fragmentos e os tamanhos que no caso ela vai fazer uma estatística e o caminho que a trinca teve então isso em um ambiente tridimensional seria um terremoto certo? uma trinca fendeosa então fazendo esse mapa e considerando que determinadas posições determinados prédios determinadas formações de conchosa absorve mais energia e a outra absorve menos você mapeia a trinca para onde ela vai passar é uma ideia teoricamente é possível então eu venho com essa ideia desde quando Jesus é, desde lá de São Carlos que na verdade nasceu lá mas eu não tinha essa visão eu fui adquirindo essa visão quando eu fui para a Bocheiras em 2004 que eu dei uma reportagem aqui com a Universidade uma entrevista que eu já estava prevendo como fazer isso para raios tempestades eu já tinha essa ideia mas aí eu fui construindo ela aí no esse ano eu já publiquei para raios modelo mesmo modelo para trinca já está publicado para raios publiquei com português lá no meu amigo esse ano já saiu mas eu não vou dar para raios eu só vou dar para trinca está certo? então é um assunto bem interessante de como prever caminhos professor quer dizer como você vai encontrar o quantidade de tensão que vai ser imposta ali a força que vai ser imposta? do material? é tem porque ela no caso do experimento dela ela vai soltar uma determinada altura com uma massa terremoto com raio? ah terremoto com raio dá para você calcular a polarização das nuvens estimar a carga dissipada e a energia dissipada isso dá para estimar exato num terremoto não sei só se alguém já tiver feito medidas de tensão nas placas tectônicas que você já tem aquele acompanhamento porque a picante da fratura e a do terremoto é a mesma é só aplicada em escala geológica e lá o fraturamento é por empilhamento das placas assim então tem alguns modos que é um pouco diferente da fratura mas no caso do terremoto se você já tiver um mapeamento de quanta energia já está acumulada é possível no caso dela ela vai ter controle né que ela vai ter um disco vai dar um impacto ela vai ter uma energia em uma massa em MGH que ela vai ter um controle no caso do terremoto não sei teria que fazer um acompanhamento tá bom? é uma ideia não é uma coisa que está pronta né eu mandei esse dado pra todo mundo que mexe com o terremoto no mundo né porque já existe o mesmo modelo que eu fiz pra fratura existe pra terremoto mas com uma outra interpretação então eu falei assim poxa como existe essa interpretação se esse pessoal do terremoto juntar as duas visões será que não vai conseguir ter uma sacada eu mandei pra eles eles vão agradecer e tal o pessoal na Índia em vários lugares eu mandei ficaram muito contente eu não sei se estão utilizando eu sei que a música da agência espacial você já está utilizando esse teu carro aqui que saiu eu fiquei muito feliz mas esse aparelho tem uma ofensa vamos lá então agora gente pra finalizar o que vai acontecer com essa curva olha lá então eu estou fazendo uma curva de tensão deformação agora você transformar em uma curva J por L0 certo toda essa transformação matemática foi transformar um ensaio de tensão deformação em um ensaio de JL0 ok não existe um medidor de J pode até existir um medidor de 30 mas o medidor de J não existe certo o máximo que você consegue é associar a tensão de fluência vezes a abertura da trinta tá então você tem uma abertura de trinta aqui que você mede com um extensômetro certo delta com um extensômetro e você mede a tensão que está expoando o material ou fraturando ali então o máximo que você consegue é isso aqui ok então o que que é a curva J é uma transformação da curva tensão deformação bordelha dessas armações certo então essa curva ela tem essa cara aqui e na situação que nós estamos observando ela vai ter vários parâmetros aqui de alternância aqui onde o H tem para 0 para curvas mais altas H é 0,5 e H para 1 curvas mais baixas ok lembrando que de 0,5 a 0 o material é mais útil e o material de 0 para 1 é mais frágil certo essa é a ideia e aí o que que acontece esse é o primeiro resultado que foi mencionado pelo pessoal que está trabalhando aqui como ser anunciado muito importante essa diferença entre os níveis de J com a velocidade da trinta esse resultado foi usado como resultado experimental para justificar o modelo de outro cara então quando eu estou com o meu resultado experimental do meu modelo sendo usado o modelo para justificar o modelo de outro cara eu vou com o professor Marcio fazer um mestrado no doutorado para discutir quem tem razão quais os modelos está de fato certo se for nós ganhamos dois pontos por ser usado nosso resultado e temos o modelo certo se for o deles a gente ganha um ponto só e ele ganha outro ponto né porque o resultado experimental é nosso modelo deles é o correto mas a gente deixa eu para eles complicando o artigo louvando o trabalho deles e ganhando uma complicação certo bom a parte do jota elástico como vocês viram ela é k1² 2 com 3 né sobre ele mas esse k aqui ele é também 2 gama e efetivo vezes um outro elástico certo na verdade então um c né kc tá então da mesma maneira eu posso relacionar j dl dl0 com j com kc então lá existe um kr que vai ser um kr0 que é um kr não só que isso aqui vai virar um raiz de dl dl0 já estou colocando esses resultados para a gente não perder tempo tá pessoal de cerâmica gosta muito de emitir essa curva km por quê porque a diferença a plástica é desconsiderada então é só elevar o quadrado dividido pelo modelo de lá se tem j ou g tá então nessa situação j é igual a g que é igual a kr quadrado sobre ele isso aqui já é resultado matemática tá o que mais a gente conta que a robosidade do material ela vai depender de alguns fatores por exemplo fator de forma aquele que eu coloquei lá por isso que eu deixei se não apareia até agora certo l0 sobre o w né então aqui o alfa agora aqui é chamado de A agora que a nós é l0 l0 sobre o w ah é porque é o modelo sem duas w então l0 com l é o modelo com duas w então vai ter y alfa tensão de fratura quadrada porque considerando que o material vai fraturando sempre a fratura é sempre uma função do modo equação 2 gama e mais gama p que é o gama f lá vezes z e essa função do modo equação ela vale 1 se é deformação plana e vale 1 menos rio quadrada se tensão plana tá então a rugosidade ela não é uma planaceia é uma rugosidade qualquer é claro que a rugosidade do material cerâmico é diferente da rugosidade do concreto é diferente da rugosidade do material letal cada material tem uma característica de rugosidade certo porém além dessas características geométricas nós temos a influência do fator de forma que é o tipo de ensaio que está sendo dado e das energias e do modo de equação e do comprimento da tensão de fratura que são características do material certo ok e aí mais outra consequência que é pra finalizar mesmo é assim tem outras aqui mas eu vou saltar essas aqui porque o comentário dessas é equivalente né só se é alguma coisa mais específica então vai existir uma curva joga universal o que é uma curva joga universal não é pra igreja universal não vamos dar nada pra ele vacilo não ter o seu próprio dinheiro certo então veja só eu vou transformar isso aqui numa unidade épsilon de escala tá então se eu fizer épsilon igual a l zero sobre e eu vou escrever a minha função j como sendo épsilon tá então j zero é igual a j né que a gente fica 1 mais 2 menos h épsilon é 2h menos 1 raio de 1 mais épsilon 2h menos 1 certo ok aí eu trabalho essa informação tá bom multiplicando da seguinte maneira esse valor eu divido por esse e aqui vai ficar 1 mais 2 menos h épsilon 2h menos 1 2h menos 1 não gente 2h menos 2 tá desculpa eu vou unir aqui e vou ficar bem confiando 2h menos 2 tá bom então vocês viram que esse pedaço é só energia energia e esse pedaço é só geometria certo ok então tomando o limite para Lzinho tamanho de mínimo de trinca muito muito menor que o tamanho macroscópico de trinca ou seja aquela unidade fundamental com que as trinca se quebra ela é muito menor do que a minha escala que eu estou produzindo a minha fratura certo aqui é uma escala que eu estou produzindo a minha fratura e aqui eu não estou rendendo de trinca para essa situação vale uma relação assim J 0 igual a J 2 menos H L0 sobre L0 H menos fazendo a mesma coisa agora eu faço um pouquinho diferente aqui J L0 H menos 1 é igual a J 2 menos H L0 H menos 1 isso aqui é macroscópico e esse aqui é microscópico então a fratura ela tem esse problema de escala eu estou conseguindo relacionar o mundo macroscópico com o mundo fibroscópico por 1 uma constância se uma coisa é igual a outra em condições quaisquer é porque ela é uma constante certo? isso é igual a isso em condições quaisquer é porque é uma constante certo? aqui também é uma constante então já dividi a parte energética da parte geométrica já dividi a parte microscópica da parte macroscópica e agora falta dividir a parte elástica da parte plástica posso fazer aqui? aqui a última sequência desse modelo são as influências elásticas e plásticas então se eu fizer j como sendo j é um plástico né? 2 menos H N0 sobre L0 H menos 1 né? vai ficar só para plástico e j elástico né? j elástico né? porque a rimosidade é a mesma certo? lembra que eu estou somando dois mas eu quero ter o mesmo termo então vai ter 2 menos H N0 H menos 1 isso aqui veio a parte elástica a primeira elástica vamos colocar a primeira elástica vai essa aqui é a parte plástica a primeira parte elástica e aqui a parte elástica certo? a parte elástica é W K 1 2 3 quadrados que ele é e a parte plástica da W 2 a área plástica espessura da 1 por exemplo já foi visto também né? então isso aqui agora veja como a correção da rugosidade não? agora o que tem para frente é o seguinte o pessoal que fez curva jota eles vão lá e recuperam o campo de tensão na roda da trinca usando a curva jota que é o campo de tensão de Hrl raiz e Rosengen eu tentei fazer igual né? mas como eu não tenho certeza eu não vou detalhar isso aqui agora porque eu já fiz isso no começo quando eu fiz o cálculo do campo de tensão né? que foi o de onde eu comecei o primeiro capítulo mecânica de fratura fractal e o campo de tensão né? sabe? nesse curso né? então esse finalzinho do capítulo é a inspiração para aquele capítulo primeiro bom o que tem agora que trabalha é o corpo de próprio utilizado análise de superfícies as micrografias certo? depois ele pode coletar lá do artigo e jogar aqui na tela que eu estou mostrando assim bem rápido que é a parte de análise experimental disso aqui tá bom? as dimensões fractais determinadas né? as curvas j ajustadas certo? por esse resultado aí da forma como foi né? detalhes cerâmicas e polímeros e as tabelas dessas contas obtidas aqui certo? quem que é jc quem que é l0 quem que é hh certo? quem que é qual material foi usado tá? e assim por diante e a curva j experimental a variável é éxin não é mais clica ela fica com uma cara diferente certo? onde que eu coloco isso? posso chamar aqui né? já passei por aqui né? posso jogar? sim ou não? por favor mas eu vou usar o caderno e o e o vídeo pra colocar conteúdo no texto do livro tá? e aqui nós estamos passando tudo tudo pra ver onde estão os erros né? então a curva universal era a função de éxin e aqui é j qualquer material isso pra engenharia de materiais é super importante ou seja qualquer material que você produzir na boracola até o dia de hoje da forma como nós estamos conceituando a resistência significa que se você aumentar a rugosidade você tá indo nessa direção ou seja você consegue fazer o material um caminho cada vez mais difícil pra clica andar certo? ok? nessa direção você muda a energia do material ou seja cada vez mais o material é mais energético por exemplo alumínio ácido mistênio certo? como é o nome daquele outro lá? que é tão resistente quanto o mistênio também o mistênio com ele dentro e o outro é titânio certo? então se você sair aqui do alumínio dos materiais menos resistentes para os materiais mais resistentes você anda nesse eixo e se você sair dos materiais que são mais frágeis no sentido de geometria de trinca aos mais duplos você anda nesse eixo significa o seguinte toda vez que você aumenta a resistência de um material você faz com que a trinca tenha menos rucosidade ou a rucosidade o caminho em escala a dissipação em escala é muito menor toda vez que você aumenta a dificuldade geométrica da trinca você tem a cair a resistência do material isso naturalmente então qual seria o ideal? o ideal é fazer um material aqui ele é tão dissipativo quanto ele é tão resistente isso não existe então o pessoal tem a linha de materiais tem que buscar fazer uma curva nessa direção ok? isso é uma conta para pesquisa então se você vai começar a um doclado assim eu tenho uma ideia de que você tem o material a ser densificado tenacificado né? aumentado a energia de absorção você já tem aí alguma análise né? um critério para se basear a qualidade do seu material de pesquisa certo? porque isso aqui vai estar numa forma de você qualificar né? você está pensando assim ah eu quero um material tão resistente quanto tão tenaz né? porque resistência não é a mesma coisa que tenacidade né? resistência é o nível de tensão o nível de energia a tenacidade é a área sobre a curva na qual ele absorve a energia então se você quiser fazer as duas coisas você tem que andar nessa direção é óbvio que esse gráfico é também um gráfico desse tipo veja só material mais resistente com a área muito menor material menos resistente com a área sobre o gráfico maior então aqui tem mais tenacidade baixa resistência menos tenacidade alta resistência então eu estou entre esse extremo e esse extremo então a ideia é fazer um material mais resistente e mais tenaz certo? seria esse ponto aqui da tá certo? certo? é predisposições para novos materiais pesquisas e a outra coisa que acontece é a questão de grãos e fases então você tem um grão aqui vamos supor que tem uma segunda fase aqui essas fases muito complicadas que tem grãos maiores e menores com fases dentro contorno de grão e assim por diante vamos supor que aqui também vai ter uma outra eu pensei é a coisa mais complicada que eu pude imaginar então você vai ter uma energia de superfície grão a grão vai ter uma energia de superfície numa escala 1 uma energia de superfície numa escala 2 uma energia de superfície numa escala 3 certo? você tá examinando no microscópio várias fases de massa lá certo? aí você tem grãos menores e maiores e energia de superfície com a grão então o que vai acontecer é que essa constante que você está obtendo aqui ela vai ser constante para cada uma dessas fases certo? então eu posso dizer que J J1 2 menos H1 L01 H1 menos 1 certo? é uma constante J2 2 menos H2 L0 H2 menos 1 é uma outra constante de J3 de J3 2 menos H3 L0 H3 menos 1 que é uma outra constante 3 então dependendo da escala você vai ter então é como se você tivesse micro curvas J para cada fase dessa daqui e a composição delas que seria uma medida homogênea de todas as fases ao mesmo tempo é que faria com que essas constantes fossem iguais tá bom? porque aí você ajusta as medidas e as escalas conforme né as proposidades né para isso aqui ser constante para todas né esse valor contado com esse tem que ser o mesmo valor com esse contado com esse com o mesmo valor com esse contado com esse é que nem aquele negócio de cena né lado A sobre C no alfa lado B sobre C no beta lado C sobre C no gama é igual a constante são três coisas diferentes com o mesmo valor tá só para vocês lembrarem que essa proporção é impossível ok muito obrigado próxima aula na nossa com estabilidade